E aí, gente, Lucas, HDNF, eu tô ensinando aí como você vai conseguir o emblema da The Ant, né, seguindo aqui. Bem, tá falando que você vai ter que pegar a bola e fazer uma tacada. Depois disso você consegue o emblema, então. E a gente tem que ver como é que faz isso daí, né. Eu tenho que pegar a bola, né. Eu sei como é que faz futebol americano, velho. Já? Nem sei como é que faz isso, velho. Nossa. Até aqui pra cá. Ah, qual foi? O que é isso? Nossa, que jogo maluco. Ahahahah. Foi? Tá, dá e vê isso aqui, né. Ah, tá. Eu posso cair pra frente? Eu posso. Opa! Caí em alguém aqui. Nossa. Perdendo? Ah, ganhou. Eles ganharam. Não, eu não sei como é que faz isso, mano. Não sei como é que faz isso. Tá aloprando, gente. Caraca. Porra. Ah, eu não consigo pegar a bola, velho. Poxa. Nossa, que bizarro esse negócio desse jogo estranho. Meu Deus do céu. Tá, peguei a bola. Poxa. Ah, qual foi? A gente sei o que tem que fazer, já. Cara, chutou lá pra cima. Caiu ali a bola. Ganhei? E a de vossa. Tá. Agora a gente tem que defender, né. Ah, qual foi? Nossa. Ah, meio que até que eu consegui. Não sei como que eu consegui. Mas eu consegui. Agora eu tenho que pegar a bola, né. Tá, não sei como é que eu faço isso de pegar a bola, mas beleza. Vou tentar. Tá. Hike. Ah, qual foi de novo, velho? No good. Agora eu tenho que pegar, né. Ah, não. Tá. Pega isso, rapaz. Bora, bora. Ah, qual foi? Ah, cara jogando pra frente, velho. Ah. Bom, mano. Um interception, sei lá. Nossa, me trollou agora. Ai, foi. Parece que a gente perde de novo. Ah lá. Nossa. de meu time ir lá pra longe, né? É um estigma que joga esse futebol americano. Ah, filho da mãe. Quase que eu consegui. Galera, consegui. Consegui. Consegui, você tem que pegar a bola. O cara vai jogar a bola pra vocês, tem que pegar. Olha lá, tá vendo como que eu peguei? Tem que pegar e chegar... Nem precisa chegar até o final, você precisa só pegar. E é isso, gente. Se gostaram, deixa o like. Se quer mais vídeos, se inscrevam. Demorou pra caramba. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Música de fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.